Boa noite a todos, vamos dar continuidade ao nosso simulado de 90 questões e hoje vamos para a questão de 61. Quem perdeu os vídeos anteriores, pode ir lá no canal, quem não se inscreveu ainda, se inscrevam, e está lá postado as questões anteriores. Questão 61. Marca a letra A. No nível de atenção do condutor. Esta é a influência primordial e significativa da monotonia e a fadiga. Vamos à próxima questão. Questão 62. Vejam a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. É a alternativa correta. Deitar a vítima de lado. Proteger sua cabeça e colocar um pano entre os dentes. Esse pano entre os dentes é para não morder a língua. Então, esse é o procedimento correto. Vamos à próxima questão. Questão 63. Carlos não tem o hábito de realizar periodicamente a manutenção preventiva em seu carro, o que é fundamental para minimizar o risco de acidentes de trânsito. Nesta situação, segundo os conceitos de direção defensiva, Carlos age com letra A, negligência, letra B, imprudência, letra C, inexperiência e letra D, estupidez. Vejam a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Marca a letra A. Negligência. Veja aqui a pergunta que Carlos não tem hábito. Ele não tem o hábito de realizar periodicamente a manutenção. Então, ele está sendo negligente. Vamos à próxima questão. Questão 64. Atualmente, observa-se que pessoas que passam por momentos estressantes têm maior probabilidade de manifestarem comportamentos perigosos na direção de um veículo. É possível concluir, então, que o condutor cidadão, letra A, dirige com maior habilidade quando está nervoso, letra B, para não deve dirigir quando não se sentir em condições para fazê-lo. Letra C, provoca acidente sempre se estiver estressado. E letra D, exerce forte influência sobre os condutores que estão à sua volta. Veja uma questão. Pode pausar o vídeo. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Não deve dirigir quando não se sentir em condições para fazê-lo. Essa é a alternativa correta. E vamos à próxima questão. Questão 65. A aquisição de veículos vem aumentando a cada dia. Um dos custos sociais desse consumismo desenfreado é... Letra A, o aumento dos conflitos entre os consumidores e cidadãos. Letra B, a diminuição da durabilidade dos bens consumidos. Letra C, a ampliação das sanções aos motoristas e infratores. E letra D, o impacto provocado sobre o meio ambiente. Vejam a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. O impacto provocado sobre o meio ambiente. Questão 66. De acordo com os princípios de direção defensiva, assinale a alternativa correta. Letra A, muitos condutores cometem infrações de trânsito que deveriam ser atribuídas somente aos pedestres. Letra B, a calçada e as ruas são vias de trânsito de veículos. Qualquer pedestre é um risco à segurança no trânsito. Letra C, qualquer ser humano é mais importante do que qualquer máquina. Letra D, os pedestres, principalmente os idosos, somente devem circular em horários de pouco fluxo de veículos. Vejam a questão, analisem as alternativas. E a alternativa correta é a letra C. Letra C, marca a letra C. Qualquer ser humano é mais importante do que qualquer máquina. Essa é a alternativa correta, de acordo com os princípios de direção defensiva. Vamos à próxima questão. Questão 67, Roberto está dirigindo sobre uma forte chuva, o que está formando grandes pulsas da água na pista. Sendo um condutor defensivo e visando evitar a aquaplanagem, ele deverá, letra A, manter-se à esquerda e aumentar a velocidade. Letra B, aumentar a distância do veículo da frente e diminuir a velocidade. Letra C, manter-se à direita e aumentar a velocidade. E letra D, acionar o pisca alerta e diminuir a velocidade. Vejam a questão. Analisem as alternativas. Alternativa correta é a letra B, marca a letra B, aumentar a distância do veículo da frente e diminuir a velocidade. Isso é o que deve fazer um condutor defensivo para evitar a aquaplanagem. Vamos à próxima questão. Questão 68, para o condutor aumentar a aderência na traseira do veículo durante uma curva, deve. Letra A, acionar os pedais de embreagem e do freio ao mesmo tempo. Letra B, acionar o pedal dos freios continuamente. Letra C, acionar o pedal do freio com pequenas bombeadas. Letra D, acelerar um pouco o veículo, porém, sem ultrapassar a velocidade máxima permitida para a via em questão. Letra D, acionar o pedal do freio com o pedal do freio com pequenas. E a alternativa correta é a letra D, marca a letra D. Acelerar um pouco o veículo, porém, sem ultrapassar a velocidade máxima permitida para a via em questão. E isso vai aumentar a aderência na traseira do veículo. Vamos à próxima questão. Questão 68. Para o condutor aumentar a aderência na traseira do veículo durante uma curva deve... Letra A. Acionar os pedais de embreagem do freio ao mesmo tempo. Letra B. Acionar o pedal dos freios continuamente. Letra C. Acionar o pedal do freio com pequenas bombeadas. E letra D. Acelerar um pouco o veículo, porém, sem ultrapassar a velocidade máxima permitida para a via em questão. Vejam a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. Acelerar um pouco o veículo, porém, sem ultrapassar a velocidade máxima permitida para a via em questão. E isso durante uma curva. Durante uma curva. Para aumentar a aderência na traseira do veículo. Questão 69. Quando as lanternas de posição de um automóvel estão queimadas, A condução deste veículo durante o período noturno. Letra A. Fará com que a frenagem não seja percebida pelo veículo que vem logo atrás. Letra B. Diminuirá a visibilidade panorâmica do condutor. Letra C. Haverá ofuscamento dos condutores e dos veículos que trafegam no sentido contrário. E letra D. Poderá comprometer o reconhecimento da presença e a largura do veículo pelos usuários da via. Vejam a questão. Pode pausar o vídeo. Uma questão longa. E a alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. Poderá comprometer o reconhecimento da presença e a largura do veículo pelos usuários da via. Então vamos à próxima questão. Questão 70. Caso constate que há um longo declive à frente na rodovia, pela qual trafega o condutor deve, Letra A. Desengrenar o motor, exceto se for realizar a ultrapassagem. Letra B. Mudar o câmbio para uma marcha superior durante o tricho em declive. Letra C. Testar antecipadamente os frios e descer engrenado. E letra D. Somente desengrenar o motor, caso não existam outros veículos à frente no tricho em declive. Veja a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra C. Marque a letra C. Testar antecipadamente os frios e descer engrenado. Essa é a alternativa correta. Quando o condutor constate que há um longo declive à frente. Vamos à próxima questão. Questão 71. Quando um veículo colide, as lesões do condutor tendem a ser mais graves. Letra A. Quando for colisão traseira. Letra B. Quando as janelas estão fechadas. Letra C. Quanto maior for a velocidade. E letra D. Quando colide com animais. Veja uma questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra C. Marque a letra C. Quanto maior for a velocidade. Questão 72. Uma vítima de atropelamento. Pede ao condutor que está prestando socorro. Um analgésico. Para diminuir a dor de cabeça. Neste caso. O condutor que está socorrendo. Deve. Letra A. Atender o pedido da vítima para acalmá-la. Letra B. Atender o pedido da vítima. Levando-a à farmácia. Letra C. Provenciar atendimento médico. E não atender ao pedido da vítima. Letra D. Atender ao pedido da vítima. Já que está acostumado a tomar remédio. Veja uma questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra C. Provenciar atendimento médico. E não atender ao pedido da vítima. Vamos à próxima questão. Questão 73. Para evitar o excesso de monóxido de carbono. E outros gases poluentes. O condutor deve. Letra A. Usar o escapamento. O escapamento como redução. Com redução e voltado para cima. Letra B. Mantenha regulados o motor e a bomba injetora do veículo. Letra C. Deixa o motor e a bomba injetora bastante acelerados. E letra D. Retificar o motor constantemente. Veja uma questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Manter regulados o motor e a bomba injetora do veículo. Para evitar excessos de monóxido de carbono. E outros gases poluentes. Vamos à próxima questão. Questão 74. Questão 74. Quando o veículo está sendo ultrapassado. O condutor deve. Letra A. Manter a velocidade constante. E manter a distância do veículo adiante. Letra C. Acelerar o veículo. E manter a distância do veículo adiante. Letra C. Manter a velocidade. E diminuir a distância do veículo adiante. E letra D. Reduzir bastante a velocidade. E manter a distância do veículo adiante. Veja uma questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Marca a letra A. É a alternativa correta. Manter a velocidade constante. E manter a distância do veículo adiante. Isto quando um veículo está sendo ultrapassado. Vamos à próxima questão. Em questão 75. Manter o motor bem regulado. Evita. Letra A. O desperdício e a poluição por óleo. Letra B. A alteração na aerodinâmica do veículo. Letra C. A decomposição de gases poluentes. E letra D. A emissão excessiva de gases nocivos na atmosfera. Além de economizar no consumo do combustível. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. A emissão excessiva de gases nocivos na atmosfera. Além de economizar no consumo de combustível. Isto é para manter o motor bem regulado. E evita a letra D. Alternativa correta. Aqui terminamos mais uma parte deste simulado. Esta é a quinta parte. E na próxima parte. Vamos finalizar este simulado. Que consta de 90 questões. Até lá todos. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.